Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. Essa noção demanda que sejam cumpridas as obrigações de financiamento de transferência de tecnologia. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano assumida pelos países desenvolvidos não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Os países em desenvolvimento requerem incentivos positivos para promover medidas de ação climática alinhadas às suas prioridades de seu desenvolvimento. No Brasil, tem a mitologia indígena que diz que o Rio Amazonas nasceu das lágrimas da Lua. A Lua teve de abrir mão de seu amor pelo Sol para que a Terra não fosse destruída pelo calor. Se não deixarmos nossa diferença de lado em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será atalho demais para chorar.